Se não fosse a mão de Deus Foi chorando o que muitas vezes cantei Foi orando o que muitas vezes clamei Adorar a Deus foi o refúgio que eu encontrei É difícil enxergar propósito na dor Difícil é viver o que a gente cantou Não é fácil gerar testemunho É difícil prosseguir quando se quer parar Difícil é Deus pedir e termos que entregar Não é fácil ser um escolhido Não é fácil gerar testemunho Mas sempre foi A mão de Deus que me guiou Sempre foi A voz de Deus que me acalmou Sempre foi Na minha vida todos sabem Sempre foi Sempre foi Abraço que me consolou Sempre foi A força que me segurou Sempre foi Na minha vida todos sabem Sempre foi Não será diferente agora O Deus que sempre foi É o Deus que é Na minha história Eu sei que é Difícil enxergar propósito na dor Difícil é viver o que a gente cantou Não é fácil gerar testemunho É difícil prosseguir quando se quer parar Difícil é Deus pedir e termos que entregar Não é fácil ser um escolhido Não é fácil gerar testemunho Não é fácil gerar testemunho Mas sempre foi A mão de Deus que me guiou Sempre foi A voz de Deus que me acalmou Sempre foi A voz de Deus que me acalmou Na minha vida todos sabem Sempre foi Sempre foi, sempre foi Abraço que me consolou Sempre foi, a força que me segurou Sempre foi, na minha vida todos sabem Sempre foi, mas sempre foi A mão de Deus que te guiou Sempre foi, a voz de Deus que te acalmou Sempre foi, na tua vida você sabe Sempre foi, sempre foi Abraço que te consolou Sempre foi, a força que te segurou Sempre foi, na tua vida você sabe Sempre foi, não será diferente agora O Deus que sempre foi É o Deus que é Deus na tua história Não será diferente agora O Deus que sempre foi É o Deus que escreve a tua história Sempre foi Mas sempre foi A mão de Deus que me guiou Sempre foi, a voz de Deus que me acalmou Sempre foi, na minha vida todos sabem Sempre foi, sempre foi Abraço que me consolou